Olha, chegando, chegando e acelerando com Tijuca Veículos mais uma vez e olha, muita novidade sempre pra você aqui na Tijuca, além do que se vê, muita coisa boa pra você. Tem carro sem entrada, financiamento 100%, a garantia que você já conhece, o atendimento aqui é surpreendente, então faz o seguinte, passa na loja pra trocar seu carro, afinal de contas, você merece um carro novo da Tijuca Veículos. Olha, são seminobos com muita qualidade e procedência e a garantia e o selo da Tijuca. Confira as ofertas que preparamos pra você. Ah, mas acelere, hein, porque já tem uma Captiva Sport linda na sua tela. É uma V6 3.6 AWD, coisa linda, 2011, abrindo o programa com um carrão que é um sonho de consumo. Linda essa Captiva, hein, nada melhor que uma SUV pra você e sua família passearem com muito conforto, espaço e segurança, modelo super top, hein, com muitos opcionais de série. Tem bancos em couro, motor 4x4, é segundo dono essa Captiva. Olha, aceitamos seu carro na troca, hein, aproveite. Tijuca Veículos, 44,990, essa Captiva Sport pode ser sua. Agora tem o Onix, um dos carros mais vendidos do Brasil. É um LT 1.0 na cor preta que tá na sua tela. O ano dele é 2014, tá procurando um Onix pra chamar de seu? Esse lindo modelo está esperando por você, claro, aqui na Tijuca. É o único dono e completíssimo, muito novo. Aproveite, acelere, hein, sua chance é agora. Financie 100%, vem até a loja, com certeza você vai levar esse Onix pra sua casa ainda esta semana. Sem entrada, eu disse, com zero de entrada, você paga só 1.250 mensais. Olha que Logan expressão, muito bacana esse carro, em motor 1.0, 16 válvulas, prata, metálico, lindo, 2011. Aquele porta-malas que cabe tudo e mais um pouco. Essa oferta é pra você que quer um sedã espaçoso e completo, mas deseja um valor acessível. Achou na Tijuca Veículos. O Logan tem conforto, comodidade e excelente espaço no porta-malas, como já falamos. Venha fazer o test drive e comprove. Entrada parcelada no cartão de crédito, uma facilidade pra você. Preço à vista na Tijuca desse Logan Expressão, R$ 21,990. Agora, aquela S10 que você estava sonhando, hein. Olha que modelo especial, uma cabine dupla, Advanti 2.4 com GNV. Economia, espaço e conforto pra você. 2006, essa prata que está na sua tela, modelo perfeito pra quem precisa de espaço, força e economia. S10 com GNV regularizado, mais comodidade pra você, pronta pra uso, é só levar pra casa, acelere. Temos condições especiais somente nesta semana, então aproveite, hein. Entrada, mais 48 parcelinhas de R$ 899. Ah, gostou das ofertas, então? Ah, acelere, já pensou esse Sandero? Novinho, novinho na sua casa, na sua garagem, pro seu dia a dia. São carros maravilhosos, e só na Tijuca você vai encontrar. Quer mais? Acesse o site, tijucaveículos.com.br. E no blog, sempre tem alguma novidade pra você. loucosporcarro.com.br. O telefone tá na tela, 3223 1454. Quer falar com a equipe de vendas no horário comercial ou pelo WhatsApp? É muito fácil, hein. 99808 1454. A hora e a vez é agora. Troca de carro na Tijuca. Você vai fazer um bom negócio e eu garanto pra você. Tijuca Veículos, além do que se vê.